No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas tenham algum tipo de doença rara. Para especialistas, uma das maiores dificuldades é o diagnóstico precoce. Diante disso, um instituto com sede em Curitiba presta atendimento e apoio às famílias que convivem com esse desafio. Sabrina é mãe do Jorge, de 19 anos. Ele tem a chamada Síndrome do X-Frágio, uma condição genética que afeta o desenvolvimento cognitivo e comportamental. Ela conta que os primeiros sinais da doença apareceram quando o filho ainda era bebê. Desde, digamos, uns dois, três meses ele chorava muito, ficava inquieto, não queria ficar no colo, não gostava de barulho. Tinha muito refluxo, que é uma das características da síndrome também. Enfim, aí eu resolvi investigar. E fizemos vários exames genéticos, vários, e o exame do X-Frágio é específico. Você tem que pedir o exame para a Síndrome do X-Frágio, para o PCR. E aí, com oito anos, você pediu o exame da Síndrome do X-Frágio e deu. Então, o diagnóstico do Jorge foi muito tardio. O Ministério da Saúde estima que 13 milhões de pessoas possuem alguma doença rara no Brasil. Outro dado que chama a atenção é que existem cerca de 7 mil tipos de condições raras em todo o mundo, entre elas, a S-X-F. Essa é uma condição que muitas vezes é confundida com o autismo, porque vamos ter muitos sinais e muitos comportamentos bem parecidos. Dificuldades no contato físico, em olhar, por exemplo, como eu estou olhando para você de forma direta, problemas na fala. Mais tarde, vamos ter, aí sim, já nos meninos vamos encontrar, por exemplo, os rostros alongados, orelhas de habano, a testa maior. A psicóloga e gestora do Instituto Buco Caesi Model, que desenvolve ações voltadas para o atendimento e acolhimento de pessoas com doenças raras e o apoio às famílias, destaca que é fundamental conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce. É muito importante o apoio, esses grupos de apoio, por exemplo, nós aqui no Instituto temos um grupo de apoio de pais, e falar disso ajuda, ajuda e muito. Então, independente da condição, seja chisfrágio, seja porferia, seja qualquer condição, qualquer doença ou síndrome rara, o apoio, essa rede de apoio sempre vai ser muito, muito importante. Então, você tem que entrar em contato com institutos, grupos, como o nosso, que sempre vai estar de portas abertas. Para 95% das doenças raras, não há tratamento, restando apenas os cuidados paliativos e serviços de reabilitação. De uns anos para cá, Jorge passou a ter mais autonomia para realizar atividades do dia a dia, mas sempre com supervisão. O jovem faz tratamento e acompanhamento com especialistas. Posso dizer que ele está muito bem, tanto na parte social, quanto na parte de conviver, de aprender. Ele não sabia se arrumar, botar roupas, cobrar o dente, comer nada. E tudo isso foi trabalhado com ele. E hoje ele se arruma, não fecha o botão, não dá laço, toma banho sozinho, mas sempre depois com uma vistoria. Direita à frente, direita atrás, voltou. Direita atrás, direita à frente, voltou. No próximo sábado, dia 3 de fevereiro, várias instituições de apoio a pessoas com doenças raras vão se reunir no centro de Curitiba, no Paraná, para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e da inclusão na sociedade.